O Palácio da Música, que é considerado o Templo da Música de Teresina, abre suas portas para esse projeto maravilhoso, que é a fina terça-feira. Esse projeto canta os grandes nomes dos anos dourados da música popular brasileira. Você vai se emocionar vendo essas canções que marcaram época nos anos dourados. Confira comigo, eles vão conversar com a gente e você vai ouvir belas canções a partir de agora. Um momento de muita emoção aqui no Sábado Maior para você. Um momento de muita emoção aqui no Sábado Maior para você. Um projeto maravilhoso, não é, Soléia? Um projeto lindo. A fina terça chegou para ficar. A gente está vendo e a gente vai ver que é música de qualidade, né? E começa com você, com o Naumir. Fala para a gente desse momento. Isso. Então, o Afina Terça é um projeto que a gente faz, revisita os anos dourados da música, né? Que é a Bossa Nova, que é o MPB, o Samba. Então, é um projeto lindíssimo, assim, um repertório muito bem selecionado. A direção musical do Scooby, né? Do Davi, um grande músico baixista. E, assim, são vários convidados, né? Assim, todo mês tem a edição do Afina Terça e são vários convidados. E, até dezembro, vai ter, assim, muitas surpresas. Eu garanto que quem vier para o show vai gostar muito, bastante. Porque a gente tratou todas as músicas e escolheu o repertório para o público. Então, me fala para a gente desse projeto maravilhoso, onde a segunda edição teve a de agosto, agora é de setembro, e você fazendo aqui com a Soraya, tudo muito lindo, né? Ah, eu estou muito feliz de poder fazer parte, com o convite do Scooby, que é o produtor e diretor do projeto. Só temos que louvar a ideia e parabenizar todo mundo. Está sendo lindo para mim, estou muito feliz e sempre à disposição do que puder ajudar. Os anos dourados ficam na história em todos os aspectos, né? E da música não poderia ser diferente. Nunca poderia ser diferente. Músicas que marcaram nossa história, minha infância, entendeu? Embora tenha nascido um pouquinho depois, na década de 80, mas aproveitei bem, meus pais sempre me colocando para ouvir essas músicas, né? E isso é o nosso dever. Hoje temos que fazer as mesmas coisas. Mostrar essas músicas para nossos filhos, para que isso possa eternizar mais ainda. Soraya, outros projetos vão vir por aí? E você é uma cantora de projetos. Você sempre está com projetos novos. O que é que vem aí, além da fina terça? Vem muita coisa boa, Mariano, viu? Eu vou lá fazer uma visita a você. A gente está ensaiando já, quase finalizando um show de samba. Um show meu de samba. Vai cantar samba? Vou cantar samba. Já vou estrear agora no Coreto. Sim, sim. Que vai ser no próximo Coreto, agora em outubro. Dia 5 de outubro. E a gente vai levar esse show para todo o Piauí. O show de samba, o nome é Puro Samba. Meu Deus, que delícia, né? Então vai ser muito legal. Eu quero que você vá fazer o programa, hein? Cantando samba. Sem dúvida, sem dúvida. Você é uma figura do samba. Você é uma... Todo mundo reverencia o Mariano. Ele sempre frequenta, né? Os sambistas, todos lhe conhecem. Então, com certeza, eu quero essa força também do programa Mariano. O que você vê se não quer 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 se Dito, fala pra gente, você vive da música, ama a música, fala desse momento, porque é importante que a gente conte para o nosso telespectador que está em casa, porque viver da música é fundamental quando você se propõe, daquilo que você se propõe a viver, e vocês vivem com excelência, não é verdade? É verdade, trabalhar com a música, pra mim, porque é uma coisa que eu gosto, eu tentei várias coisas na minha vida, né, tentei até ser jogador de futebol e tal, mas não deu certo com esse glamour, né, então eu vim pro lado da música, porque a música foi me buscando, e eu vivo de música, tenho uns projetos como o MP Black, trabalho com a Banda Janela Lateral, que a gente trabalha muitas recepções, restaurantes e tal, e fazendo nossos shows com CDs autorais, então assim, eu tô imerso nesse trabalho musical, tem um estúdio, então trabalho também com jingles, essas coisas, não tem como sair mais desse meio. Estou aqui com o Davi Esculpa, que é o grande responsável por esse projeto lindo, parabéns. Agora eu queria que você falasse pra mim, onde foi que você foi buscar a ideia pra fazer, trazer os Andros Dourados na voz desses dois grandes internos? Obrigado. Isso foi uma tendência, na verdade, uma necessidade, que eu vinha sentindo, nós não estamos mais expostos a esse tipo de música, nem na rádio, nem na Casa dos Amigos, nem na Noite de Teresina, em nenhum lugar. É uma música tão boa, né, tem gente que é 5, 10 anos mais novo, que é a gente que nem sabe, de fato, o que aconteceu, como aconteceu. Então a gente faz esse resgate, tanto é que a gente faz questão de não fazer arranjos novos, de não saber, questão de manter aquele tempo, aquele 60, aquele 70, aquele timing, entendeu? Nas interpretações, nos arranjos, tudo isso. É justamente essa necessidade, e a gente nota que o povo tá vindo, o povo quer, o povo gosta, só não sabia que tinha. Então a gente veio pra poder dar essa oportunidade. Não só vem como gosta, como se emociona, né? Eu vi aqui as pessoas emocionadíssimo, vendo as grandes músicas que encantaram as pessoas nos anos dourados, né? Porque os anos dourados é o grande momento do milagre brasileiro também. Sim, sim. É o momento onde a música brasileira deu aquele salto internacional, né? Ficou conhecida no mundo todo, Garota de Ipanema foi a música mais tocada do mundo durante muito tempo. Neto Jobim, Vinícius, aquele pessoal, circulou a Europa, circularam... Foi, assim, a grande apresentação do Brasil musicalmente pro mundo inteiro. Então vai continuar todas as segundas, terça-feiras do mês, aqui no Tempo Sagrado da Música, que é o Palácio da Música, mais uma apresentação, não é isso? Exatamente. Dia 11 de outubro, nosso próximo Afinatê, os intérpretes ainda são surpresa, mas a gente já tá preparando pra poder, dia 11 de outubro, estarmos aí com mais resgate e os anos dourados. Música